Quem precisa estacionar em vagas para deficientes e idosos sabe que muita gente não respeita esse direito. É uma infração gravíssima. Além da multa, o motorista também leva sete pontos na carteira. É um risco enorme. Só que nós fizemos uma blitz aqui por São Paulo, uma blitz do balanço, e descobrimos que muita gente tem esse hábito. Quer ver? No estacionamento do supermercado, há falta de respeito às leis de trânsito. Vagas exclusivas para deficientes são ocupadas por motos que também bloqueiam esse espaço, sinalizado no chão, que fica ao lado. Os registros foram feitos pela UIL. A professora avisou os responsáveis pelo estabelecimento e registrou o boletim de ocorrência. Fui no estabelecimento e conversei, expliquei como funciona aquela vaga, por quem ela pode ser usada. E que a pessoa orientasse os seus clientes e os seus alunos. Mas, enfim, é bem difícil, viu? Por lei, estabelecimentos privados e públicos têm que destinar parte das vagas a deficientes e idosos. E nem sempre é o motorista quem desrespeita a lei. Em frente ao parque, caçambas de lixo ocupavam as vagas no final de semana. O que algumas pessoas não sabem é que esse espaço, ao lado da vaga, e que tem essa sinalização, serve, por exemplo, para descer do carro uma cadeira de rodas. Ou ainda, apoiar o andador em caso de pessoas que têm mobilidade reduzida. Por isso, estacionar aqui é proibido. Polícia militar e agentes de trânsito podem multar quem descumpre a lei. E isso vale para vagas em estacionamentos privados, como shoppings e supermercados, e vagas em áreas públicas, como nos parques. Esse especialista em engenharia de trânsito, é claro, se falta educação, sobra punição. É necessário que se eduque de uma forma que dói no bolso, que é a fiscalização. O Will, mostrada no início da reportagem, é mãe de uma criança com autismo e professora num programa que prepara pessoas com deficiência intelectual para o mercado de trabalho. Ela orienta os pais e responsáveis sempre garantirem os direitos dos filhos. Essa vaga é para ser ocupada para quem é de direito. A gente precisa ter o cartão para usar essa vaga. Não é de todo mundo, toda hora, não é depósito, não é rapidinho. Olha, se tiver uma câmera ali em cima, porque tem radar, né? Se tiver uma câmera em cima das vagas e automaticamente os carros que não têm o direito, se eles forem multados, aí a coisa vai mudar.